Amazon divulga trailer legendado e data de estreia de Star Trek Picard. Cruella e Duna são indicados ao prêmio do Sindicato de Diretores de Arte. Chris Evans e The Rock vão participar do filme natalino do Amazon Prime Video. E Andrew Garfield revela ter escondido segredos sobre Homem-Aranha por dois anos. Eu sou Ale Garcia e você está no Hyperdrive. Você está animado com a temporada de premiações? Ansioso para saber quem vai aparecer na lista de indicados ao Oscar? Bom, conforme outras listas vão surgindo nesse início de ano, a gente já consegue ter uma ideia de quem vai fazer bonito na maior premiação do cinema. Nessa segunda, por exemplo, saíram os indicados ao ADG Awards 2022, organizado pelo Sindicato de Diretores de Arte dos Estados Unidos. Cruella, Duna, Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis são alguns dos concorrentes na categoria Filme de Fantasia. Enquanto o 007 Sem Tempo para Morrer, A Lenda de Candyman, Não Olhe Para Trás, em um bairro em Nova Iorque e A Filha Perdida foram indicados ao troféu de filme contemporâneo. Quer ver mais destaques da lista? Corre lá para o Omelete! Os atores Chris Evans, o nosso eterno Capitão América e Dwayne The Rocky Johnson vão estrelar juntos o longa Red One, novo filme natalino da Amazon Prime Video. As informações foram publicadas pelo Deadline e confirmadas nas redes sociais do streaming. A trama será uma comédia de ação que promete imaginar um novo universo dentro do gênero natalino. A estreia acontece no final de 2023. E você, curte produções desse tipo? Conta pra gente nos comentários qual é o seu filme de Natal favorito. Um dos momentos mais celebrados pelos fãs do MCU em Homem-Aranha Sem Volta para Casa foi um segredo guardado às sete chaves por Andrew Garfield. Em entrevista a Ellen DeGeneres, o ator definiu esse período cheio de segredos como organizar uma festa surpresa. Segundo ele, apenas seus pais e seus irmãos sabiam que ele vestiria o uniforme do aracnídeo mais uma vez. Garfield ainda disse que mentiu para todo mundo por dois anos inteiros. Vale lembrar que Homem-Aranha Sem Volta para Casa contou com o retorno de vários antigos astros da franquia. Como por exemplo, Jimmy Foxx de O Espetacular Homem-Aranha 2, novamente no papel do vilão Electro e Alfred Molina do Homem-Aranha 2 como Dr. Octopus. A segunda temporada de Star Trek Picard vem aí com força total. O Amazon Prime Video divulgou nessa segunda o primeiro trailer do novo ano da série. E também anunciou que a temporada começa a ser exibida no Brasil em 4 de março. A história desse sucesso especial da Amazon gira em torno do personagem vivido por Pratik Stewart durante sete anos em Star Trek Next Generation. E traz o ator de volta ao papel principal. A trama se passa 20 anos após a última vez que Picard foi visto em ação. Ficou animado para assistir ao trailer? Lá no Omelete você confere ele na íntegra. Ah, e aproveita também para contar para a gente o que você espera dessa nova temporada e do futuro de Star Trek. Obrigado por estar junto. Por favor, deixe seu comentário e o seu like. E até o próximo Hyperdrive.